E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, olha isso aqui ó, pintou a parada de descanso aqui, a caixinha de evento um do lado do outro, vamos tentar pegar os dois galera, olha isso ó, nós temos 3 minutos e 7 minutos, vamos ver se a gente consegue aqui galera, alguma coisa, galera, brota o like, se inscreve no canal, se você não inscrito, coloca, hashtag inscrito novo, valeu, e galera, a melhor mensagem que eu vou estar lendo aí, vai estar aparecendo na capa aí, valeu, em homenagem a vocês aí que estão ajudando demais o canal, entendeu, uma parada vai poder ficar insana, valeu, insana mesmo, vamos chegar aqui na parada de motoqueira aqui, vamos ver como que vai ser agora hein galera, parada de motoqueira é top, tem muita arma pra gente, vamos lá ó, mudou o cenário, agora o cara veio aqui pra gente aqui ó, vamos assinar pra ele ó, assinamos pra ele, beleza, vamos lá chegar pertinho dele, show ó, mandar pra ele aí ó, beleza, show de bola, tem que ficar atento aqui hein galera, vamos mandar pra ele aí, tomara que ele tá com um porretinho de leve aí ó, um porretinho fraquinho galera, um porretinho fraquinho, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos comer uma cenoura aqui pra gente ficar full galera, vou tentar fazer o bug aqui ó, vamos ver se eu consigo fazer o bug aqui hein galera, opa conseguimos, ah galera quase hein, quase que eu consigo aqui, eu quero chegar na parada lá, opa, vamos ver galera, vamos ver agora se a gente chegar lá assim, perto dele lá fazendo bug, galera olha a horda ali ó, matando eles tudinho ali ó, matou o motoqueiro? vamos ver se matou o motoqueiro mesmo, vamos ver, matou o motoqueiro todinho a horda malandro, olha isso, hi 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 moleque, regaça ele, regaça ele, vamos matar geral aqui ó, beleza, agora tem que pegar aqui ó, a arma deles aqui ó, cadê a arma deles aqui ó, glock, beleza que a nossa vai acabar ó, rápido, facão galera, facão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a nossa vai morrer, vamos trazer eles pra cá galera, vamos trazer eles, olha isso, é um massacre galera, é um massacre, cadê o outro aqui, o outro cai daqui tá com o que? porra tá com o porrete galera, tá com o porrete, eu preciso de, vamos ver se tem aqui, mas eu preciso que vai vir mais horda ali galera, vamos destruir, rapaz, veio a, essa, essa porra de, que a galera fala aí de feijão né, rapaz, é leve o irmão dele aí, beleza, toma com essa parada aqui, show, vamos ver se vai vir mais horda aí, caraca, horda destruir geral galera, olha isso, hi 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 hi, show de bola, vamos pegar aqui as paradas aqui, que a gente não pode perder tempo não, vamos ver o que tem aqui, não quero, não quero, vamos meter o pé aqui, vamos ver essa moto aqui galera, pra gente poder meter o pé, opa, combustível, não trouxe nada de, interessante aqui galera, nada de interessante, beleza, pega essa parada aqui, show, comida é muito bom, aqui não tem mais nada, beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui se outro aqui não tem, beleza, show, olha isso galera, esse zumbizinho aqui é fraco, esse zumbizinho aqui é fraco, vamos ver essa mochilinha aqui galera, vamos ver se essa mochilinha tem coisa boa pra gente, pra gente partir pra outra parada e vamos ver o que a gente vai conseguir de ar mais aqui galera, vamos lá, vamos ver, hum, nada de bom galera, nada de bom, parada de motoqueiro, mais muquirana que a gente vê galera, opa, aqui é top vem aqui, vamos lá, vamos pegar aqui a parada aqui, eu dei mole, mas também vim na correria né galera, não tinha como né, na correria não tinha como, vamos lá, vamos lá, vamos pegar esse cadanga aí ó, não tem nada de bom aqui, vamos meter o pé aqui, vamos ver se outro aqui, vamos ver se outro aqui, beleza, isso aqui a gente precisa, porrete, vamos ver aqui ó, porrete no lugar dessa parada aqui, vamos comer a paradinha aqui, beleza, joga aqui pro lugar pra cá, beleza, show, aqui tá bom, já tem tudo que tinha aqui ó, vamos agora pro nosso, pra nossa moto galera, cadê a nossa moto? aqui a nossa moto aqui, beleza, show de bola, vamos guardar a parada aqui do combustível né, vamos guardar essa arminha aqui, opa, aqui tem o alumíniozinho aqui, vou jogar o alumínio pra cá, beleza, show de bola, tamo bonito, vamos pegar a nossa moto aqui, vamos dirigir aqui, vamos pro evento aqui do lado aqui, rapidão galera, pronto, like, rapaz né, todo dia que a gente consegue esses equipamentos todos cara, vocês viram que eu gastei uma AK40, opa rapaz, olha aqui o eventozinho aqui, dois minutinhos, vamos lá, vamos até correr aqui galera, não vamos gastar combustível não, largamos a nossa moto lá e vamos que vamos galera, olha isso daí ó, pertinho ali ó, top demais galera, top demais, deixa eu ajeitar aqui pra de repente a gente expor, fazer uma camerazinha aí, beleza, vamos lá, vamos colocar, entrar aqui e vamos lá galera, galera, esse vídeo merece mil likes galera, mil likes, muito top, às vezes vem no vídeo pra gravar uma coisa pra vocês, aí vem aparece outra cara, aparece outra, show de bola, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo aqui galera, que aqui eu já vou matar esse zumbi aqui ó, o grandão logo de uma vez, agora não dá galera, agora não dá, vou pegar o facão aqui, vamos lá, vamos sentar o facão nesse otário, beleza, show, olha isso, toma, toma, arranquei o braço dele, malandro, facão sinistro cara, facão sinistro ó, tomo com dois facão top, tomo com calça, tomo com bastão ó, bastão, vamos botar o bastão aqui galera e vamos, vamos fazer a colheita aqui, legal, beleza, vamos matar esse zumbi todinho aqui galera, vamos matar esse zumbi todinho aqui na porrada, esse zumbi todinho na porrada, beleza, uma, duas já era, beleza, o que tem aqui pra gente, vamos pegar aquele ali por trás ali, depois a gente vai no caixote lá galera, depois a gente vai lá no caixote lá, vamos que vamos que aqui vai ser insano, toma na cabeça, toma, nas costas mano, covarde, nas costas é covardia mano, ih rapaz, já veio aqui o cheirozinho, toma, uma, duas, mete o pé, duas, mais uma, toma, explodiu, caraca a cabeça dele quando vem para malandro, top de marcar, esse jogo é muito top cara, eu tô apaixonado por esse jogo, tô muito viciado galera, tô muito viciado, galera, eu ainda não consegui criar uma nova conta cara, não tô conseguindo colocar ela, tô pesquisando aí na internet, tá difícil, quero fazer, opa, vem um porretão ali, show de bola, não consigo de jeito nenhum galera, não consigo infelizmente, vamos comer essa cenoura aqui, beleza, fica full aqui, que aqui a gente é carne de pescoço né galera, dois eventos ao mesmo tempo, é top demais né galera, é top demais, beleza, show, toma, boa, galera, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos lá, opa, cadê minha moto, chegamos de moto, vou largar minha moto ali, vamos na pedreira ali, perto ali, rapaz, chegou três, rapaz, vamos botar aqui, vamos botar aqui, beleza, show, quando estiver morrendo aqui, a gente come aqui, nossa comida é top, é comida pra caraca aqui que tem ó, vamos lá, show, 100%, beleza, cara, vem todo mundo, caraca, vocês viram onde eu joguei, cara, vocês viram onde eu joguei ele, caraca, malandro, que porradão, cara, aí, joguei longe demais, longe demais, beleza, vamos lá, vamos pegar aqui, caraca, malandro, não sabia que esse taco de golfe era assim carnívoro não, malandro, vamos lá, vamos lá, show, show de bola, vamos deixar essa de parada aí, vamos ver que dá pra deixar aqui pra trás aqui, não dá pra deixar nada, porra, facão ali, a nossa AK-47, tá no bagaço, tem que juntar galera, pra poder fazer as armas, beleza, show de bola, galera, vocês viram que eu fiz o gol de lá no, na parada lá, da patinação, beleza, aqui, ó, show de bola, pega aí, vamos lá, olha isso, frutinhão, cara, vamos ver se tem mais zumbi aqui, galera, vamos ver se tem mais zumbi aqui, galera, vamos ver se, pô, aparece mais um evento pra gente aí, já que a gente não tem, nós não temos nada de vida aqui, ó, cadê nossa moto, nossa moto aqui, pô, nossa moto é muito linda, galera, nossa moto é muito, galera, olha a quantidade de arma que eu peguei, cara, ó, peguei uma Glock, peguei arma improvisada, peguei, aqui, racha cuca, o facão e essa Glock modificada, cara, muito top mesmo, muito, olha isso, que massa, galera, que massa, e aqui, toma, tá de palhaçada aqui, galera, tá de palhaçadinha aqui, ó, show de bola, vamos fazer o seguinte, vamos dirigir aqui, vou na pedreira 1, pra ser fácil de pegar o ribauzinho, valeu? Vamos pegar aquele ribauzinho lá que, aqui é tudo nosso, pô, não veio uma caixinha, já veio uma caixinha de evento aqui, hein, galera, nós temos 33 de energia, a horda tá atacando lá, ó, eu queria ver, né, cara, tô, tá ajetando meu murho lá, galera, deixar 100% full, e vou me preparar pra horda, valeu? Vou me preparar pra horda, e vamos, então, vamos invadir aqui, vamos invadir aqui essa pedreirazinha aqui, quem sabe, depois a gente pegar aqueles cachotinhos lá, não vem coisa boa pra gente, galera, vem outra caixinha de evento aí, quem sabe, né, Tomo sem energia, né Geralmente vem quando tá faltando energia Top mais, quer conseguir arma, galera É só fazer esse esqueminha aí Caraca, consegui muita coisa, cara, muita coisa Galera, vou ter que mostrar arsenal pra vocês, cara Tô ganhando muita arma no evento dos motoqueiros Nessas caixinhas aí, nas florestas Ih, rapaz, tá top demais Tubarão tá demais Tubarão tá demais Vamos pegar logo todo mundo aqui de porrada aqui, beleza, show Come a carne dele, come a carne dele Não sei se a gente não vamos levar nada aqui não, beleza Vamos lá, vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui, ó Aí quando vier o outro, a gente já sapeca o outro também, ó Toma, toma, sapeca o outro aqui, bonito, show E já vem o outro, olha lá, o outro mancando, olha lá, mancando Vai tomar na cabeça Duas aqui a gente destrói, beleza Vamos pegar aquele outro por trás ali, galera Depois vai nos caixotes É só matar e é o lúbo, um bão, o lúbo cinzento Já era, já caiu Vamos pegar ali, beleza Rapaz, esse porrite aqui é muito bom, galera Muito bom mesmo Boa, olha aí Nas costas, mano, nas costas Galera, é muito top Galera, merece like, galera Cadê o like de vocês? Vamos lá, vamos pegar logo esse otário aqui por trás aqui Boa Caraca, o jogo tá cada vez melhor, hein, galera Por que ele tá indo pra lá, cara? Isso que eu queria saber Por que ele tá indo pra lá, pra trás do lúbo Se eu não botei no automático essa porcaria aqui, cara Explica aí que macumba é essa, cara Vamos lá, vamos um com tudo, galera Vamos Pega ele aí, show Caiu de maduro Come a carne aí do lúbo E agora, galera, vamos abrir esse baúzinho aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente Vamos matar esse otário logo aqui Cadê zumbi pra caralho, rapaz? Muito zumbi aqui ultimamente, hein Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Aperta aí, porra Cara, lerdo, mano Aí Ih, rapaz, o grandão Tem um grandão aqui, galera Que isso? Toma Toma, seu atrevido Opa Calde bunda no chão à toa, cara Não deu dano nenhum Beleza, show Olha isso Rapaz Tá bonito aqui, hein, galera Tá bonito Já era Já capotou aqui na nossa frente Capotou Galera, pedreira nível 1 Tá com gordão, cara Tá com gordão A pedreira nível 1 Impressionante isso, beleza Estamos 100% aqui, cara Que que a gente É carne de pescoço Que a gente é insano Vamos ver que tem nesse baú aqui Tem outro baú ali na nossa frente Vamos pegando Opa, nada de bom aqui, galera Nada de bom Nada de bom Já atraímos um palhaço pra cá Caraca, tem zumbi pra caraca aqui, cara Acho que a gente dificultar aí um pouquinho Essa parada aí, mano Deu um dificulte aqui Vamos pegar Ah, ele já viu a gente É porque a gente tá fedendo, galera Não dá adianta a gente Ficar se escondendo, não Estamos Estamos contaminados, galera Ficamos contaminados aqui Mas tá mais Vamos lá Sapeca ele aí Tudo aí Já deixou um caído no caixote ali O outro bateu no caixote também, galera Top, hein Beleza Pega aí o caixote aqui Vamos ver se tem coisa boa Nesse caixote aqui E vamos pegar o outro caixote Geralmente vem três, né Opa, nada de bom, galera Nada de bom nos caixotes Vamos sapeca logo Esse zumbi aqui Meu porrete já tá indo embora Beleza Mais um Esse outro aqui é fraquinho E... Sei não, hein, galera Tá vendo ali um... Ah, porra, maluco Vê de cueca aqui Enfrenta a gente, rapaz Olha isso Vamos lá Vamos lá Vamos na trocação Sapeca a cara dele Show Sapecou ali Bonito Vamos gastar essa comida aqui não, ó Pega o que tem de bom pra gente aqui Ah, não tem nada de bom aqui, cara Nada Vamos ver Vamos pegar aqui uma paradinha aqui Vamos pegar esse facãozinho aqui Já vamos cortar o cucurucu desse otário Cortar o cucurucu desse otário aqui Beleza Rapaz, que tanto zumbi é esse, cara? Rapaz Juro por Deus Que eu não sabia que tinha esse zumbi todo, não Até o cordão tem aqui, cara Impressionante isso Vamos lá Vamos lá Pega lá Boa, garoto Boa Destruímos tudo Cadê? Cadê os baúzinhos, galera? Cadê os baúzinhos? Galera Pegamos dois baú Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo invadindo A área do motoqueiro lá E pegando aquela caixinha lá, beleza? Vou fazer o seguinte Vou sair aqui, ó, galera Vamos direto na moto aqui Vamos ver De repente a nossa moto tá pra cá Que eu não lembro Eu não lembro se a nossa moto tá pra cá Tá pra cá a nossa moto E vamos sair daqui com a nossa moto, galera Vamos sair daqui com a nossa moto Botar pra dirigir, galera Quantidade de armas, cara Na moral Muito top mesmo Vamos ver se vier outro evento aí Se vier outro evento A gente cai pra dentro Se não, se vier vendedor Opa Caixinha humanitária Galera Olha isso, que lindo Vamos lá Vamos lá Vamos botar aqui Dirigir aqui, cara E propaganda Galera Duas caixas E o E o bagulho dos motoqueiros Cara, que top Top mesmo Vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo que A gente vai detonar ali Rapidão ali E vamos ver o que vem de bom Naquela paradinha Daquela caixa ali, beleza Chegamos aí de assalto aí Ó, galera No maior caraca Malandro Essa parada é top demais Beleza Tapeca aí Show de bola Beleza Show Ih, rapaz Os cara Os cara tá vindo com tudo Rapaz Que isso Os cara tão nervoso aí Dezendo nervoso aí Beleza Show Vamos ver Corta Beleza Pano Já tá vindo outro aqui Vamos detonar ele aqui Rapidão Show Opa, caraca Partiu mais perna E essa Opa, agora tá aqui Vamos pegar logo aqui, galera Geralmente quando a gente chega É logo pegando a parada ali Vem um palhaço aí Pra atrapalhar a gente Entendeu Mas vamos lá Vamos lá Que agora a gente tá insano aqui Vamos ver o que vem de bom aqui Outro facão Eu amo esse facão, cara Eu amo esse facão Vocês não fazem Ideia de quanto eu gosto desse facão Pegamos dois cartãozinhos amarelos O que a gente deixa aqui, cara Vou deixar quase Vou pegar essa tábua aqui Que essa tábua a gente tá precisando Beleza, galera Vamos encerrar o vídeo aqui Espero que tenham gostado Tamo junto Abração Foi E aí